Quero apresentar pra você um lugar muito bacana, feito exatamente pras crianças aprenderem e brincarem ao mesmo tempo. Eu falo sobre o Centro Educacional Plenitude. Primeiro, um atendimento aqui. Preciso falar pra você que eles atendem crianças de 2 a 5 anos de idade. Olha aí, ó, nos períodos da manhã e tarde. Maternal, pré 1 e pré 2. E os detalhes são importantíssimos. Devo te contar que todas as salas aqui são refrigeradas, tem banheiro, água e umidificador dentro de cada sala também. Portas com protetores pras crianças não se machucarem. Salas de aula equipadas com áudio e vídeo, além de um super playground coberto. E olha, todas as professoras aqui são pedagogas, ou seja, realmente preparadas pra lidar no dia a dia com as crianças. Pra mais informações, você pode ligar no 3222-9316 ou 9208-0831. O endereço é super simples, rua 4, no bairro Agenor de Carvalho. E as matrículas estão disponíveis. Mas vem cá, tem um recadinho aqui do Samuel, que na verdade entende, tá aqui todo dia. Samuel, como que é aqui? Aqui na Escola Plenitude, o seu filho vai aprender a escrever as letras. Vem com a Escola Plenitude, o seu filho vai adorar. Ah, ele já falou tudo, vem conhecer. O segundo lugar é o seu filho, o seu filho vai aprender.